Olá pessoal, historinha de hoje é do Chico Bento, história de 1º de abril. Aí o Chico Bento tira assim o papelzinho do calendário, é hoje! Dia da mentira! Tenho que pensar numa bem braba pra contar pro persuar, mas coar e vai saindo de casa. Aí ele vai caminhando até o poço e tem um cara ali, né? Tirando água do poço. Aí o Chico, bastarde moço, nunca vi vós-me-ser por aqui antes e... Aí quando ele olha, hã? Vós-me-ser é verde? O cara solta ali a água e sai correndo. E o Chico, ei! Vorte aqui! Aí o Chico sai à procura, sujeito esquisito, pra onde ele foi? Onde? E começou a andar e viu uma caverna, um buraco. Quando ele bota a cabeça, ele ouve dois caras verdes, iguaizinhos, falando. Aí o outro, ah... Fui descoberto! Fui descoberto! Aí o outro, falei pra não sair do esconderijo! Falei! Aí um deles fala, nossa água terminou! Saí pra buscar mais! Foi quando o terráqueo me viu! Aí o outro devia tomar cuidado! Estamos tão próximos da invasão! Vixe, gente! Invasão! Aí o Chico só observando e o cara continua. Este planeta é tão rico, tão fértil, clima ótimo! Ideal pro nosso povo viver! A única coisa que estraga o planeta são os humanos. Eles derrubam, destroem, desmatam. Mas quando tomarmos conta do planeta, eles não passarão de escravos. E o cara arranca ali a roupa e até o nariz de bigode. Gente, ele é um marciano! E o Chico, sem querer, o vento derruba o chapéu. Ele, ops, meu chapéu! E o chapéu cai lá dentro, onde os dois marcianos estavam conversando. Aí o Chico dá um tchauzinho. Oi, bastarde! Aí o outro cara, foi o humano que me viu! Aí o marciano, vamos atrás dele! Aí o Chico, me ó, eu saí daqui. E sai correndo e esbarra no padre. Os dois caem no chão, e o padre, Chico Bento, por que essa pressa toda? Aí o Chico, ai, padre Lino, viu um homem verde bebendo água no poço. São de outro planeta e querem invadir a terra. E aí o padre, ha, 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 essa foi boa! Primeiro de abril! Ih, é porque hoje é primeiro de abril lá na historinha. Aí o Chico, essa não! Eles não vão acreditar em mim! Aí o Chico sai correndo, sabe pra onde? Pra delegacia! Entra em ô delegado! Vós me ser, não vai acreditar no que eu vi! E Chico, com até tudo pro delegado, blá, 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 blá. Aí o delegado, ha, 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 que mentira mais deslavada! Primeiro de abril! Aí o Chico, né, teve que sair de lá, persistir, usar o seu telefone, ô dito! Aí foi na mercearia! E ligou no Ministério da Aeronáutica! Aí o secretário passa lá, para o senhor general! Aí o general, como? O quê? Hein? Aí de repente, ha, 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 não me engana, garoto! Sei que dia é hoje! Ah, o cara achou que fosse um trote de primeiro de abril! Ah, na mercearia o cara também escutou, ha, 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 ha! E escutei a conversa! Só você mesmo, pra inventar uma história dessas! Aí o Chico, e agora? O que faço também? Esses caras tinham que resolver invadir a terra justo no dia da mentira! Aí o Chico sai assim, ah, o marciano encontra ele! Eu estava à sua procura! Você esqueceu o seu chapéu no esconderijo! Vamos buscar! Com uma arma! Deve ser arma de laser, né? Aí o Chico teve que entrar lá naquele buraco! Aí o outro marciano! Está tudo pronto para a invasão! Nossas naves só estão esperando o sinal! Aí o outro também tira a roupa! Ufa! Já posso me livrar desse disfarce! Aí o outro marciano! He, he, he! Logo a terra estará sob nova direção! Basta eu apertar esse botão aqui! Azul! Prometo que cuidaremos melhor das árvores, dos animais, rios... E quanto a vocês, humanos, serão nossos escravos! E o Chico ficou olhando pro botão! Aí quando o cara vai apertar o botão... Aí o Chico! Isso é que não! E começa... Tum! Pof! Tô! Pum! Aí o outro! Gork! Eu ajudo você! Aí o Chico consegue sair da briga e ficam os dois marcianos lá! Só que... Pof! Plof! Pum! Aí eles percebem, né? Seu burro! Você está brigando comigo! Aí o Chico! E se eu apertar o botão vremeio? Aí os marcianos! Não! E o Chico aperta! É um sinal de debandar! Nossas naves saíram à procura de outro planeta! Nossa missão foi um fracasso! Que pena! Nosso povo cuidaria melhor deste planeta! Tão bonito! Tão gostoso! Tão maltratado! Simbora, Gork! Não temos o que fazer! Aí os dois entraram na nave espacial e foram embora! Aí o Chico! Ufa! Ainda bem que tudo terminou bem! Pelo menos pra nós, gente! Aí de repente, vem o Zalelé! Olha pro céu, Chico! Minhões de disco voador invadindo a Terra! Aí o Chico! Onde? 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 Aí o Zalelé! Primeiro de abrir, bobão! Mas o Chico ficou com o pé atrás, né? Porque ele viu os alienígenas de verdade! Mas ó, em certa parte, os alienígenas têm razão! A Terra tá muito mal cuidada pelos homens! A Amazônia tá lá queimando, sendo destruída! E isso não é legal! Aquecimento global, pessoal! Vamos cuidar do nosso planeta! Quem gostou da historinha? Dê o like! Se inscreva no canal! Clique no sininho pra não perder nenhum de nossos vídeos! Tchau, tchau! E até a próxima, pessoal!